Eu me cuido. A gente está vivendo um período muito difícil. São muitas informações desencontradas, são brigas políticas, são disputas pelo poder, muita bobagem sendo dita. E eu me sinto na obrigação de compartilhar este vídeo com você. Meu nome é Ivan Claudio Guedes. Se você está chegando agora, me conheça um pouco. Eu sou professor de metodologia científica, professor de pedagogia, professor de geografia. Meu canal trata sobre educação, metodologia científica, orientação de TCC. E é com muito prazer que eu estou aqui participando da campanha Eu Me Cuido. Como eu já falei, o meu canal trata de metodologia científica. E uma das principais ferramentas da metodologia científica é a dúvida, é a curiosidade. Então, por favor, não caia em fake news. Quando você vê alguma informação que você acha um pouco absurda, pesquise, procure informações, saia do senso comum e vá para o senso crítico. Não acredite em tudo o que você recebe. Infelizmente, tem muita gente má-intencionada em todos os países do mundo. Mas aqui no Brasil, olha, nós somos um dos primeiros. Desde o começo, eu procuro me cuidar ao máximo. Infelizmente, já perdi amigos, já perdi colegas. E o meu grande sentimento por todas essas perdas diretas ou indiretas que nós estamos vivenciando. O que me motiva a me cuidar é a minha família, sem dúvida. Eu tenho uma filha de oito anos. Eu tenho um filho de um ano e cinco meses. Quem me acompanha pelas redes sociais sabe que os meus filhos são muito presentes na minha vida. Eu prezo demais por eles e é por isso que eu me cuido ao máximo. Não tem que tirar a máscara. Não tem que deixar a máscara abaixo do nariz, na garganta. Não é cachumba, é um vírus. O vírus entra pelas vias respiratórias. É pela boca e pelo nariz. Faça o básico. Use a máscara corretamente. Mesmo eu que uso óculos, essa máscara que eu estou utilizando é uma máscara com três camadas de tecido. Eu fixo o óculos sobre ela e ele não embaça. Não tem problema nenhum. A gente usa essas máscaras porque elas são muito mais fáceis e não dá pra eu baixar ela e ficar com o narizão de fora, com a boca de fora. Não custa nada. Tenha sempre à mão o álcool em gel. E por mais que eu tenha doutorado, por mais que eu seja estudado, por mais... Eu não sou médico. Eu não sou da área da saúde. Seria muita irresponsabilidade minha querer falar alguma coisa que eu não sei. E eu não entendo de remédio. Eu não entendo de milagre. Mas eu tenho dúvida. E essas dúvidas eu pesquiso. Eu procuro. Mas uma coisa muito importante. Cuida da sua saúde mental. Assista um bom filme, uma boa série, leia um bom livro, faça algo que lhe dê prazer, jogue videogame, vá cozinhar. Tem coisa mais legal do que você ligar um som, fazer um bom prato de comida. Cuida da sua saúde e, principalmente, beba água. Faça atividades físicas. A gente precisa cuidar da mente e do corpo. Você não precisa virar atleta. Mas cuide, principalmente, do interior do seu corpo. Faça atividades físicas. O que você está fazendo para se cuidar? Vamos compartilhar essa ideia, essa campanha de hoje com a hashtag eu me cuido. Deixe nos comentários a hashtag eu me cuido e diga como você está se cuidando. Vamos nos empenhar ao máximo para superar todos esses desafios com inteligência. Muito obrigado, se cuida e nos vemos nos próximos vídeos.